Com malfeitores morreu, com muita cura, Jesus a viu o rei. Fui vivo ao lado, onde não sofreu, meu pecado ele recebeu. Sem ter bondade, chorou, foi o meu pecado que ele carregou. Foi exaltado o que virá, que tudo isso foi em lugar. Fui vivo ao meio, morrendo me salva, a cruz Jesus, meu nome é o lugar. Amor, assim, jamais existirá, sem brigar, só me salva. Amor, assim, jamais existirá, sem brigar, só me salva. Amor, assim, jamais existirá, sem brigar, só me salva. Amor, assim, jamais existirá, sem brigar, só me salva. Amor, assim, jamais existirá, sem brigar, só me salva. Amor, assim, jamais existirá, sem brigar, só me salva. Amor, assim, jamais existirá, sem brigar, só me salva. Amor, assim, jamais existirá, sem brigar, só me salva. Amor, assim, jamais existirá, sem brigar, só me salva. Amor, assim, jamais existirá, sem brigar, só me salva. Amor, assim, jamais existirá, sem brigar, só me salva.